A beta temporada de empregos temporários de fim de ano, uma ótima oportunidade para conseguir a vaga de uma vez. Sueli foi contratada como operadora de caixa. A vaga, que era para ser temporária, já dura quase dois anos. Fiquei três meses no caixa, logo em seguida já exercei outra função na frente de caixa, ajudando a ser encarregada da frente de caixa, auxiliando. E logo esse ano surgiu a oportunidade para o operador líder, que ela me deu a oportunidade e em menos de dez dias fui promovida direto com a orientadora de caixa. Foi nessa mesma época do ano que a Sueli conseguiu entrar no mercado de trabalho. A chegada de datas como Black Friday e Natal aumentam as oportunidades. Ela aproveitou e ficou. Eu tentava dar o melhor, o melhor de mim, que eu gosto do desafio, gosto de ir além e vestir a camisa. A previsão é que sejam abertas nesse ano mais de 100 mil vagas temporárias de trabalho. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o número é o maior dos últimos dez anos. Em Curitiba, uma rede de supermercados já deu início às contratações. Até dezembro serão ofertados 250 empregos. Toda segunda-feira as nossas lojas vão estar recebendo pessoas interessadas em um novo trabalho. Pessoas que querem construir uma carreira, querem uma oportunidade. Pessoas sem experiência, com experiência, vai ter um time de recrutamento e seleção. Na segunda-feira, no horário das nove às onze, das quatorze às dezessete. No ano passado foram criadas quase 99 mil vagas temporárias. Cerca de 12 mil funcionários foram efetivados. Depois do momento que ela aprende, ela começa a se interessar em desenvolver outras atividades, ela vai se destacando mediante os demais. Então é o comprometimento, a vontade de aprender constantemente, a atitude, né? E realmente a vontade de querer fazer uma carreira.